Se você é daqueles que usa aquelas fotinhas de anime no seu perfil Pra poder ganhar like Que usa aqueles mods lá pra poder ganhar like no seu perfil Pra mudar aquela foto de perfil que você tem, sabe? Aquelas fotos que o jogo proporciona a você, tá? A tirar fotos de qualquer coisa Desde que esteja dentro do jogo Desde que esteja permitido pelas políticas do Avakin Life Você é uma pessoa muito sem vergonha, né? E você vai poder ser banida Com certeza, meu avô Porque eu vou ser o primeiro a te denunciar se eu ver você com uma foto dessa, tá? Pra quem não sabe do que eu tô falando A gente vai estar deixando um print aqui na tela, tá? De um exemplo de uma pessoa que usa esse tipo de coisa Mas deixa eu só ajeitar meu microfone Ai, minha orelha! Ai! E aí? O áudio melhorou? Tudo bom? Então, gente, vou estar deixando aqui um print na tela pra vocês De uma pessoa que usou uma foto de um anime Uma foto dela mesmo Uma foto de um fã De um ídolo que ela gosta muito Mas antes de começar o vídeo Eu quero deixar os créditos para a minha amiga maravilhosa Lene AvaPlay E o link do canal dela vai estar aqui na descrição desse vídeo Então passem no canal dela Deixem muito like Se inscrevam e falem Vim pelo MK Por mais que eu não tenha muitas influências, né? Pra deixar Vim pelo MK no vídeo dos outros Mas eu sou feliz assim mesmo, entendeu? Eu sou super feliz com o público que eu tenho O público do meu canal flopado Entendeu? Então se você estiver assistindo esse vídeo Deixa muito like Inscreve no canal, entendeu? E me ajude a desflopar o meu canal Por favor Eu te peço tanto Me ajuda a desflopar o meu canalzinho Tá? E gente, tá vendo essas fotos de perfil aqui Que você pode mudar, ó Vou entrar em um cenário aqui com vocês, tá? E vou botar uma foto de perfil Qualquer que eu quiser, tá? Que a gente pode botar qualquer foto de perfil Desde que seja com as políticas do jogo Que seja com algo dentro do jogo Tá bom, galera? Aqui, ó Vou tirar uma fotinha aqui do meu perfil Pra botar aqui pra vocês, ó Da minha avatar com o seu olho branco Vou botar um filtro bem bonito E assim, tudo bem, gente Mas agora se você tem uma foto de um anime Do não sei o que, gente Olha Nessa bolinha ali de foto Se você tiver uma foto de um anime, gente Você pode ter muitas chances de ser banido Tá? Então não usem esse tipo de foto, gente Não façam isso Porque o Viking Life Ele vai banir você E você vai perder a sua conta Tá bom, gente? Então não faça isso, tá? Usem as coisas que o jogo te proporciona Tudo bom? E nesse vídeo aqui Eu vou ensinar pra vocês Uma dica De como Botar uma foto bem bonita No seu perfil Tudo bom, gente? Então Vamos lá Primeiramente Você vai ter que fazer o quê? Não sei, gente Eu não sabia que eu ia dar Algumas ideias de foto pra vocês, tá? Eu não sabia Juro Tô sabendo agora nesse vídeo Né, gente? Não sei Se você é uma pessoa dark, gótica Você vai fazer o quê? Você vai pegar um avatar assim, gótica Aí você vai botar um cabelão nela Um cabelão Funciona pra menino também, tá, gente? Mas como eu já tô assim com esse avatar aqui Já vai ser assim Tá? Aí você vem e para a cabeça Bota um x Ai, vamos fazer assim, gente Vamos fazer assim Aí você Vira de costa, tá, gente? Vira de costa Aí você Abre a câmera Aí aperta aqui pra você tirar uma foto sua Tá vendo, ó? Aí você vai virar assim Tá vendo, ó? E você vai aproximar um pouquinho assim Aproxima um pouquinho Deixa bem aproximadinho E agora você tira uma foto E bota um filtro, gente Olha, bota um filtro preto e branco E vai ficar a coisa mais linda, olha E agora ele quer o meu perfil dark Entendeu? Gente, que merda Ai, eu vou gravar sem querer Ai, vai atrapalhar meu negócio Sai David Kaique, sim David Kaique Tá, gente? Olha só como ficou lindo o meu perfil Tá vendo? Ficou lindo Então pra que você vai usar a mod Pra poder botar foto de perfil, gente? Não usa a mod Usa as coisas do próprio jogo Que o próprio jogo te proporciona Mas eu concordo, tá? Eu concordo que Eu acho que Tinha que ter Uma opção De a gente escolher Nossas próprias fotos, né, gente? Mas só que eu entendo o Avakin Porque o Avakin não deixa isso Porque eu já vi muitas pessoas Com as fotos, assim, mais de 18 Entendeu? Horríveis Usando, né? No Avakin Life Com esse tal mod E ia ser muita Uma grande quantidade De pessoas pervertidas Usando essas fotos, gente Com coisas que não pode Gente, tem gente Que usa as próprias coisas do jogo Pra poder fazer fotos Pervertidas, entendeu? Umas meninas botam as fotos, assim, Do peitão Do... Cadê? Do... Ai Bota as fotos do peitão dela, assim, gente A foto do peitão dela no perfil Bota a foto da bunda Da boneca, gente Eu já vi muita gente usando isso Comenta aqui embaixo Se vocês usam isso, tá? É uma... É uma coisa assim, meu Coisa crazy, né, gente? Mas só que se tá no jogo É permitido Não tá no jogo Não é permitido Então cuidado aí no ban Tá, meus amores? Cuidado no ban Tá? Ó Conexão pra vocês Eu amo tanta conta de vocês Em vez de perder a conta de vocês Pro Avac Life Perde a conta de vocês pra mim Dá a conta de vocês pra mim Que eu vou fazer bom uso delas, tá? Vou vender na minha loja de avacões Inclusive, se você quiser comprar avacões Ou quer vender a sua conta Brina Vendas Arroba Brina Vendas, tá? Melhor loja de avacões E com estilo lindo A gente tá com um novo tema lá da Blackpink, tá, gente? No vídeo passado eu fiz um skincare E eu não tava muito bem Aí eu bebi um copo de água E fiquei feliz Fiquei feliz Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado bastante deste vídeo, tá? Um beijo, Lenny Se você tiver assistindo esse vídeo até o final Calma, gente Eu vou tentar tirar uma foto bem zoída aqui Pra poder botar na capa Pronto, essa aqui vai ficar linda na capa Eu tenho certeza que vai ficar linda Então foi isso, meus amores E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau.